Olá estudiantes da primeira série da Enseiança Média, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês hoje o seguinte assunto. Emprego dos verbos ser, estar e ter, em espanhol, tener, no presente do indicativo. Quais serão os nossos objetivos de hoje? Nós vamos compreender as formas e usos dos verbos no presente do indicativo, nas situações cotidianas. E para começar, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Em que situações você sente fome? Pense lá um pouquinho, vamos reflexionar, vamos refletir um pouquinho. Quando você vê uma imagem de uma comida que você gosta muito, você ainda está com fome? Você começa a olhar, já começa a sentir fome? Será que é isso? Em espanhol, é correto dizer, tenho hambre ou estou com hambre? Então, em espanhol, é correto você dizer o quê? Tenho fome ou estou com fome? Só para lembrar, é diferente do português, tá? Então, qual seria o correto? Tenho fome ou estou com fome? Só uma reflexãozinha também. Já vou responder para vocês, tá? Antes, nós vamos refletir sobre mais um textinho. O consumo responsável. O consumidor é o último eslabão do sistema econômico e, como tal, tem a responsabilidade e o poder de mudar o estado que nos induzce pelos meios de comunicação social. O consumidor é a última ligação do sistema econômico e, como tal, tem a responsabilidade e o poder de mudar o estado a que nos induz por meios de comunicação social. Aí, tem uma perguntinha aqui para vocês. Quem tem? Ou seja, quem tem? O que tem? Então, quem tem? O consumidor. E o que ele tem? A responsabilidade e o poder de mudar o estado a que nos induz pelos meios de comunicação social. Vamos continuar a refletir mais um pouquinho. Olha lá, um meme, né? Então, eu na escola sou do tipo assim. Ah, estou com sono. Ah, estou brava, estou chateada. O que horas que são? Ah, estou com fome. Já quero ir. Quero ser o cabeçal? Mais alguém assim? Quando está no colégio, vai, fica só fazendo perguntas, já não aguenta mais. É mais ou menos sobre isso que falam. E aqui, se vocês observarem, em rojo, em vermelho, estão circulados aqui os verbos tener, o verbo ter. Ele conjugado em primeira pessoa. Eu tenho. Então, eu tenho. Então, tenho o sonho. Tenho o sono. Tengo o hambre. Vocês lembram lá no comecinho que eu perguntei para vocês? Qual é o correto? Tengo o hambre ou estou com hambre? Tenho fome ou estou com fome? Aqui vocês já têm a resposta. Então, em português, nós falamos, ai, eu estou com fome, estou com fome. Em espanhol, você diria, ai, eu tenho fome. Então, o verbo ter, em espanhol, fica um pouquinho diferente do português. Uma explicaçãozinha um pouco melhor. O verbo ter, ou o verbo tener, ele possui mais de uma forma de ser usado. E, diferentemente do português, não pode ser usado como verbo estar. Então, você não pode falar, estou com fome. Em espanhol, você fala, tenho fome. Para reflexionar. Então, aqui nós temos alguns outros exemplos de como que você pode usar o verbo ter. O verbo tener. Então, olha lá. Tener frio. Então, em português, você fala, estou com frio. Em espanhol, tengo frio. Tener sueño, ter sono. Tener anos, ter anos. Tener medo, ter medo. Tener suerte, ter sorte. Tener calor, ter calor. Tener hambre, ter fome. Tener sede, ter sede. Tener cuidado, ter cuidado. Tener razón, ter razão. Então, aqui são algumas das opções que você tem para usar o verbo ter em espanhol. O verbo tener. E agora, nós vamos ver mais uma historinha desse personagem tão recorrente na voz espanhol, que é o gaturro. Vamos ver o que ele aprontou dessa vez. Então, ele diz lá. Está cheio de roupa e ele fala. Fala não, né? Ele pensa. Tengo frio. Aí, está lá na cama com cobertores. Tengo frio. Cheio de blusa e cachecol, não sei o quê. Tengo frio. Na água quente, tengo frio. Com muitas roupas e cobertores, tengo frio. E aqui no penúltimo quadradinho, com uma blusa super quente, ele continua dizendo que tem frio. Até que ele chega no último quadradinho e está dentro do forno ligado. Aí, ele diz. Já não tengo frio. Não é possível também que ele fosse ter frio dentro do forno, né? Aí, temos uma perguntinha aqui para refletir. Por que gaturro já não tem mais frio? Por que o gaturro já não tem mais frio? Horas. Não é possível, né? Agora, ele está dentro de um forno. Não é possível ele ter frio. Porque vocês observaram que tudo que ele fazia, muitas blusas, cobertores, não adiantava. Ele continua com frio. E observem também como que ele usa o verbo ter, o verbo tener em espanhol. Ele não diz em nenhum momento aqui, ó, estou com frio. Porque em espanhol, sentir frio, você não pode usar com o verbo estar. Você tem que usar o verbo tener. Então, por isso ele diz, tengo frio. E no final, ya no tengo frio. E quando você usa o verbo tener? Então, quando que nós vamos usar o verbo ter? Expressa possession, expressa então é de posse mesmo, expressa posse. Mi tio tiene una casa en la playa. Meu tio tem uma casa na praia. Posse, né? Decir la edad, dizer a idade. Alba tiene 50 años. Alba tem 50 anos. Use também para descripciones de personas, para descrever pessoas, inscrição de pessoas. Lucas tiene los ojos claros. Lucas tem olhos claros. Mais alguns exemplos de como nós podemos usar o verbo tener. Para expressar estados físicos ou anímicos, como frio, calor, hambre, sed, dolor, miedo e sueño. Então, você pode expressar alguns estados seus ali, como frio, calor, fome, sede, dor, medo e sono. Olha os exemplos. E agora nós vamos relembrar como que esses verbos podem ficar conjugados. Nós já sabemos como conjugar o verbo ser, como conjugar o verbo estar e agora nós vamos aprender como conjugar o verbo tener. Relembrando então os pronomes. Para conjugar o verbo, nós temos que ter os pronomes. Yo, tu, el, ella o usted, nosotros, vosotros, ellos o ellas e ustedes. Como que eu digo então no presente, no agora, que eu tenho algo? Uso o yo, né? Yo, tengo. Tu, tienes. El, ella o usted, tiene. Nosotros, tenemos. Vosotros, tenéis. Ellos, ellas o ustedes, tienen. Ok? Diante disso, vamos para a nossa primeira atividade dessa aula, que diz assim. Completa las frases conjugando el verbo tener en presente de indicativo. Então, vocês vão precisar novamente dessa tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, para que vocês possam conjugar os verbos corretamente. Ok? Então, vocês vão preencher aqui as frases com o verbo ter em espanhol, tá? Então, olha lá. Los turistas, eles, los passaportes vencidos. Yo, hambre porque no he comido nada. Tu, sueño. De, los niños, ser. Então, pesquisa lá um pouquinho a tabelinha que eu já volto com a resposta correta. Até logo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aguardo vocês já já com a resposta correta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem algumas opções que não ficam legais, né? Você já, assim, só de ouvir, você já percebe qual que é a correta ali. Então vai lá, responde, que logo, logo eu chego com a resposta correta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, conseguiram chegar na resposta correta? Tomara que vocês tenham acertado. Vamos lá, então. Os monstros têm hambre. Lembra que fome em espanhol você não pode falar estou com fome, mas tem que falar tenho fome. Então, os monstros têm hambre. Os monstros têm fome. E o número dois, eu não sou teu amigo. Porque ficaria estranho, né? Eu não tenho teu amigo. Eu não tenho teu amigo. Fica esquisito. Então, eu não sou teu amigo. Eu não sou seu amigo. Facinho, né? Mais um quiz. Mais um quiz. Igualzinho o exercício anterior. Tem palavras que se encaixam assim perfeitamente. Tem algumas que não fazem tanto sentido. Veja lá qual que melhor se encaixa que logo eu volto com a resposta. Tchau. 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 E aí, pessoal? Exercício de quiz muito parecido com o exercício anterior, né? Vamos lá? Então, lá. Essas coches, esses carros, são de Alberto. Esses carros são de Alberto. E o número quatro, já estás, tu molestando outra vez? Já está incomodando outra vez? Então, aqui estão as respostas do nosso quiz. E agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade chamada mão na massa. É aqui que vocês vão colocar a mão na massa mesmo, vão fazer uma atividade aí. E eu espero que vocês participem. Que atividade é essa? Aora te toca a ti. Que tal praticar um consumo responsável? Que tal você praticar um consumo responsável? A partir da leitura do trecho... Gente, são... Me rasguei. A partir da leitura do trecho do texto, o consumo responsável faz uma lista de compra dos produtos comestíveis que se consumem em sua casa. Então, a partir da leitura do trecho do consumo responsável, faça uma lista de compra dos produtos comestíveis que se consumem em sua casa. Em seguida, faça outra do lixo que esse produto produz. Olha um exemplo aqui. Então, lá, comprei na minha casa 10 litros de leite, ok? Qual foi o lixo que esse produto produziu? Ele produziu 10 caixas de papelão lá, tetrabrick. Então, isso que você tem que fazer. Anota lá o produto que você consumiu e do lado a quantidade de lixo que foi produzido por esse produto, ok? Que receberás assimendo essa tarefa? O que você vai receber fazendo essa tarefa? Basta compreender que o excesso de embalagem em produtos industrializados se convierte em basura para nós, outros consumidores. Assim, a importância é separar a basura. O que você vai aprender com essa tarefa, então? O que você vai ganhar com isso? Você vai compreender que o excesso de embalagens em produtos industrializados se transforma em lixo para nós, consumidores. Assim, a importância é de separar o lixo. Então, ganhar notas, essas coisas você não vai ganhar, mas você vai ganhar ali uma compreensão do que o nosso lixo é capaz de transformar, né? Bem, o que nós aprendemos na aula de hoje, pessoal? Hoje nós, então, falamos um pouquinho sobre o emprego dos verbos ser, estar, tener no presente indicativo, dando mais ênfase no verbo tener. O verbo ter, lembra que ele é diferente do português com o verbo estar, não é a mesma coisa? O emprego do verbo tener no presente do indicativo e suas funções. O uso do verbo tener para situações que indicam sed, medo, hambre, sueño e frio. Então, uso do verbo tener para situações que indicam sede, medo, fome, sono, frio e etc. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido um pouco mais sobre a língua espanhola e logo, logo, voltamos com a próxima classe. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho